E ontem, pra onde você tava, criatura? Pô, e eu fui lá na rodoviária buscar minha tia. Ah! Cheguei lá e encontrei um gaúcho. Ah, gaúcho alegre, hein? Mas demais da conta, o cumpadinho chegou pra mim e já foi logo falando. Buenas vivientes, tudo certo, tudo nomás, barbaridade, tia, coisa de louco. Mal eu chego, fui direto ao banheiro tirar a água do joelho. Quando eu entro, um negão de dois metros e dez de altura do meu lado direito, me empurrando, arrancou a tingui-la pra fora e não se fez derrogado, começou a cantar. Fuscão preto! Mas não fiquei pra trás, ranquei a branquelona e cantei, nesta longa estrada da vida. Nisso tem alguém puxando meu braço direito, que eu olho era um japonês, também sei cantar, né? Olhou pra braguila e cantou, cadê você?